Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mika e hoje aqui no Experimentando a Vida eu vou ensinar vocês a fazer carne de casca de banana. Pois é, pode acreditar, olha isso aqui. Eu fiz ela com um molho igual carne louca. E para essa receita nós vamos utilizar a banana, somente a casca, né? E aí nós vamos utilizar um pote com três colheres de vinagre. Você vai pegar a casca da banana e vai tirar essa parte aqui, ó. A parte branca, ó. Tá vendo essa partezinha? Vocês vão tirar. Tira bem. Aí, ó, vai ficar desse jeito. Aí desse jeitinho aqui vocês vão colocar de olho, de molho, de molho na água com vinagre, tá? Essa água, ela tá à temperatura ambiente. Não precisa ser água morna ou água gelada. Pode ser água na temperatura ambiente. E vai deixar de molho por aproximadamente uns 20 minutos. Lembrando que tem que tirar bem, viu gente? A partezinha. E eu prefiro tirar assim, ó. As pontinhas também. Pessoal, ficou assim a casca, né? Da banana. Eu tirei, né? Da água. E agora eu vou cortar, tá? Essa casca pra poder levar ela ao fogo. Tem como você cortar assim, né? Em tirinhas. Ou também tem como você pegar e cortar ela um pouquinho mais grossa. Ou ela assim, mais fininha. Eu acho que fininha assim, é mais fácil, né? De cortar. Mais prático. Até dá pra você cortar em duas. Porque aqui a gente gosta da praticidade, né? Ó, põe as duas cascas. E cortar. Óbvio que se você quiser cortar maior, também pode, né? Eu é que gosto de cortar ela assim, mais fininha. E já, já vai pro fogo. Agora eu vou refogar essa carne. Eu coloquei aqui os temperinhos que eu gosto. Coloquei sal, coloquei alho, coloquei salsa, cebola e orégano. E um pouquinho de alecrim. Agora, não desperdiçar nada. Agora, que já refogou um pouco. Eu vou pôr esse molho aqui, ó. Molho de tomate da Fugine e ele é zero. Eu achei ele. Fiquei super feliz. Não sei se vai precisar pôr o molho todo. Mas vamos ver aí. É, não vai precisar mesmo pôr o molho todo. Só coloquei metade, tá, gente? Do molho de tomate. Deu vontade de colocar isso aqui é no macarrão. E no pão também. E agora nós vamos pra melhor parte do vídeo, que é experimentar. A carne tá quentinha. E como eu não tenho pão em casa, eu peguei umas torradinhas. Só pra poder mostrar pra vocês. Gente do céu, estou ansiosa. Primeira vez que eu faço. Já vou gravar. Olha aqui. Gente, a textura dessa carne. É tudo. Pera. Vamos ver. Ó, peguei bem assim. Só a parte onde tem mesmo. A casca de banana. E vamos ver. Gente, essa textura é tudo. Eu acho que vai rolar uma pizza. Ou uma coxinha. Sério. Eu não acredito. Que eu passei a minha vida inteira desperdiçando cascas. De banana. Olha. Maravilhoso. Super aprovado. Façam aí na casa de vocês. Me marquem lá no Instagram. Que eu quero saber. Já curte esse vídeo. Já compartilha. E conta aí se você já comeu. E se você não comeu. O que você acha? Você vai ter coragem de fazer? É super simples, hein? Ai, ai. Sigo comendo, né? Tchau. 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 Tchau.